Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. A dublagem nos jogos está cada vez mais incrível, se igualando muito com dublagens oficiais até de filmes né galera, apesar de às vezes a gente se decepcionar. Bom, pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e hoje jovens é dia da gente ficar por dentro dos 20 melhores jogos dublados em português brasileiro que você precisa jogar, tá? Jogos que não são só dublados, mas que tem uma dublagem muito bem feita, que deixa a gente realmente surpreso com tamanha qualidade e conexão com o jogo. Então se você gosta de jogos totalmente dublados, é hoje que você vai ficar por dentro dos 20 melhores, tá? Então vem comigo porque o vídeo só tá começando. Vocês foram bem, Roradrin? Seu trabalho aqui terminou. E agora devem todos... Correr. Logo de começo a gente fala de Rise of the Tomb Raider, que por sinal não é só um jogo com uma dublagem incrível, mas traz uma história bastante envolvente com a nossa querida Croft. Algo que chama muito a atenção, além dos gráficos, é a dublagem não só desse jogo, mas também da franquia Tomb Raider, tá galera? Que atualmente vem fazendo um trabalho impecável, onde traz dublagens que se encaixam muito bem com os personagens. Me escute. Tenta ficar parado. Se eu não sair vivo daqui... Não fala isso. Só escuta. Tem que parar de se culpar. Todos nós fizemos nossas escolhas. Em seguida temos o nosso querido Sebastian, ou se você quiser, o tão conhecido Chão, que tem se envolvido nos mistérios da Mobius, e acabou sendo refém dessa empresa que capturou sua filha, fazendo dela o núcleo dessa jornada aterrorizante. The Evil Within, sem dúvidas, foi um dos jogos mais da hora que eu já joguei, galera, nessa geração. E fala sério, hein, mano? Que dublagem bem feita, hein? Esse é outro jogo dublado que vale demais a pena conferir. Prove sua lealdade a mim. Traga-me o núcleo. Lili. Você está condenado a cometer os erros do passado. Pai. Vou continuar voltando até um de nós morrer. Então venha. Lançado no dia 23 de junho de 2015, Batman Arkham Knight foi mais um entre os jogos brilhantes que a gente viu nesse decorrer de tempo. Fala sério, né, galera? O jogo foi bastante elogiado, não só pelo seu visual incrível, como também a jogabilidade e o combate. E lógico, né, entre tantos coletativos, Arkham Knight contou também com uma dublagem muito da hora. E como muitos de vocês já devem saber, a franquia Batman, como um todo, é extremamente brilhante. Principalmente quando a dublagem oficial do Ettore encaixa como uma lúrba no personagem, complementando ainda mais a grade de benfeitorias do Batman. Senhor Rain? Lucius, Oráculo deixou esse misturador de frequências na cena do acidente. Decifre os dados para descobrir a localização do cavaleiro de Arkham. Esse tipo de coisa é especialidade da senhorita Gordon. Virei o que posso fazer, mas pode demorar um pouco. O encontro na Torre Wayne quando estiver pronto. Alfred, preciso de uma atualização nos procurados de Gotham. Um momento, senhor. Amplamente considerado como um dos jogos mais incríveis de todos os tempos, The Witcher 3 Wild Hunt é um RPG que tem grande reconhecimento. Não só pelo fato de ter bons gráficos e um mundo aberto rico em coisas para se fazer, tá? Mas também pelo grande detalhe que eu tenho certeza que muita gente curtiu, que foi a dublagem, né galera? Dublagem essa que não deixou a força monstruosa do jogo cair. E esse também é outro que se você não conhece, tá perdendo um grande jogo com uma dublagem extraordinária. Acho que ela prefere a prática do que a teoria. Hã? O quê? Hora de acordar, mestre. Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também. Droga! Se tratando de experiências raras que a gente não vê por aí no mundo dos jogos, eu preciso citar Until Dawn. E mesmo que a gente saiba que o jogo já saiu há mais de 4 anos, né galera? Esse ainda continua sendo, pelo menos na minha opinião, um jogo de terror exemplar, onde você decide quem vive e quem morre através das suas escolhas. E no meio desse qualitativo exemplar, a dublagem foi uma coisa que me deixou muito impressionado. Porque tipo, na boa galera, o jogo já é sensacional em si. E quando a gente entende toda essa história e os diálogos, né? Ainda mais com uma boa dublagem, é simplesmente a cereja do bolo para Until Dawn. Lançado há mais de 6 anos em uma versão remasterizada para o Playstation 4, The Last of Us é um daqueles jogos que nem se você quiser, você conseguiria esquecer, tá? Essa obra de artes traz uma mistura de drama e sobrevivência perfeitamente contada no universo de dublagem brasileira. E que dublagem, hein galera? É como eu sempre digo, tem jogo que é muito da hora. E quando sai uma boa dublagem, deixa o jogo ainda mais foda. E no caso, The Last of Us é um deles. Vamos, vamos! Você atirou nele. Zara. Vi ele hoje de manhã. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui, tá me entendendo? Tá. Não só um jogo bonito e realmente grande, mas com uma dublagem também muito bem feita, né? Comparada aos seus antecessores, Assassin's Creed Odyssey é extremamente vislumbrante. Controlando um personagem feminino masculino, o jogador vai se aventurar na jornada grega, onde ele é descendente do rei Spartano Leônidas. E claro, como eu disse, entre tantos acontecimentos, uma dublagem bem feita é realmente importante. O que houve com você? Não é nada, Phoebe. Já está tudo resolvido. Ciclope de novo, hein? Ele não aprendeu a lição ainda? Parece que não. Com grandes lendas da franquia retornando, Gears 5 traz Kate Diaz para se aventurar nas buscas, tentar descobrir a verdadeira origem da família Locust. E sim, galera, Gears 5 continua a história do jogo anterior, enquanto eles viajam para as ruínas de Azura a pedido de Teyman. E se você é gamer e está procurando jogos interessantes dublados para jogar, Gears 5, sem dúvidas, faz parte dessa grade, que por sinal é um dos jogos também muito bem feitos. Tyrell recupera a pedra da alma negra que contém a essência dos sete grandes males. E ele sabe que seria perigoso deixar nas mãos de mortais ou anjos. Diablo 3 Reaper of Souls é um game jogado de forma exométrica que, para quem é mais leigo, é aquela tela de cima para baixo. E durante essa jornada, a gente vai se deparar com confrontos insanos entre uma diversidade gigante de criaturas, além de uma dublagem fenomenal. Vocês foram bem, Roradrin? Seu trabalho aqui terminou. E agora devem todos... Correr. Se tratando de RPG de ação caprichado e que, por sinal, também contou com uma dublagem sensacional, temos Middle World Shadow of War, galera. Game esse que é de um mundo aberto e jogado em terceira pessoa, seguindo os eventos do jogo anterior. E além da dublagem caprichada, o jogo contém uma árvore de habilidades bastante atrativa e missões opcionais que podem te ajudar a fortalecer os instintos do personagem Talion. Muito bem recebido pelo público, Far Cry 4 faz parte dos grandes jogos que foram focados para a geração atual de consoles, apesar de também ter saído na geração passada. Pagan Man é o nosso inimigo número 1 e está disposto a causar um inferno na vida do nosso protagonista. Com uma jogabilidade semelhante a Far Cry 3, esse quarto título traz também uma dublagem que eu achei sensacional, galera. Odeio quando as coisas saem do controle. Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! A cada ano que passa, a série de corridas da Microsoft tem melhorado cada vez mais de muitas maneiras. E claro, né galera, dublagem é uma que não peca. Forza Horizon 4 é facilmente um dos melhores jogos de corridas já feitos no mundo gamer. E essa entrada traz as corridas insanas para rolar no Reino Unido depois de explorar a América, a França e tantos outros lugares. Veja um festival que nunca termina. Onde você pode ser o que você quiser Não é mais as férias dos seus sonhos É a vida dos seus sonhos Trazendo os horrores do inferno para a terra, Doom Eternal é, por sinal, um grande lançamento programado para ser lançado esse ano, hein, galera? Então já prepara os dedos, meu filho, porque vai ter muito chumbo contra um panteão do submundo de demônios e monstros sinistros. Doom Eternal chega no dia 20 de março de 2020 para Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch também. E, galera, vai contar com uma dublagem extraordinária também. Jurado do inferno Toda a perversidade produzida pela humanidade Nós enviaremos a eles Só você Com um mundo aberto, ricamente colorido e vívido, Watch Dogs 2 é muito diferente do seu antecessor. Vocês lembram, galera? O outro era muito escuro, mano. Jogado em terceira pessoa, o jogador vai controlar o protagonista Marcus Holloway, um jovem hacker, né, que está disposto a formar o seu time de grandes invasores digitais. Watch Dogs 2 se passa em São Francisco com uma área duas vezes maior que do jogo anterior e também conta com uma dublagem brasileira muito da hora que encaixou perfeitamente no personagem. Certo, vocês precisam de duas coisas para acabar com a Blume. Atrair pessoas para se unir à causa, para se diferenciar dos troços. E de muitos robôs para dar conta dos dados que o CTOS está processando. Passamos a noite modificando nosso aplicativo para os seguidores poderem baixar e usamos o poder de processamento deles para a causa. Os bárbaros estão nos portões prontos para arrancar a cabeça dos romanos. Com vários personagens jogáveis que por sinal pode morrer durante a história, Detroit Become Human traz uma dramatização incrível jogada em terceira pessoa. Aqui todo tipo de resultado vai depender da sua escolha sobre quem vive ou quem morre. E esse também é um game que na minha opinião teve um trabalho de dublagem bem caprichado. Ninguém esperava que 2019 fosse ter um jogo tão bom sobre Star Wars, né galera? Cara, que jogo que ficou da hora, mano. Não só com gráficos incríveis, mas também com uma camada imersiva de exploração e um roteiro muito bem feito, Star Wars Jedi Fallen Order foi sem dúvidas um dos melhores jogos de 2019 na minha opinião. E sim, se tratando de dublagem, o jogo não pecou de forma nenhuma e fez com que tudo fluísse de maneira esplêndida. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engates travaram. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Falar de jogos dublados incríveis e não citar Call of Duty seria um grande erro, hein galera? A voz brasileira dada ao nosso ícone Capitão Price se encaixou perfeitamente, sem contar com uma história magnífica e um trabalho gráfico monstruoso. Call of Duty continua sendo um dos jogos mais épicos da atualidade e vale demais a pena conferir. Mais uma complicação e vamos ter guerra. Eles estão invadidos agora. Precisamos de um novo ponto de extração. Rápido! Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Pois é, jovens. Tem muita coisa da hora pra gente jogar ainda e o melhor totalmente dublada e muito bem feita, tá? Lembrando que grandes dublados prometem ainda ser lançados ou que também já foram, como o Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Cyberpunk 2077, A Saga Halo, Injustice 1 e 2, Mortal Kombat 11, God of War e vários outros, tá, pessoal? Se eu esqueci de citar algum, já deixa aí nos comentários pra compartilhar com a gente também. E já sabe, né? Se gostou, o seu like é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado. E o melhor é você se inscrever ativando o sininho logo em seguida pra você sempre ser notificado também quando eu fizer vídeos novos. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho